Tanto mais eu penso em lhe deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi em sua vida Muito mais do que devia Quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais viver Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver Assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu me amo tanto Já não consigo esquecer as tolices Que você diz nessas horas Já tem, tem, mas não posso Tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe meu amor Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver Não posso mais viver Assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Oh meu amado Oh meu amado Por que brigamos Por que brigamos Não posso mais viver Assim sempre chorando A minha paz Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo O que é isso?